A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL Oh, Dudu! Dudu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O Gustavo tem que vir na bola! Vamos lá! Bota na área lá, Rian! O Rian foi, Jeluca! Ô, Luka, vai na área, Jeluca! Vai na área, Jeluca! Tio! É Tio! Vamos lá, Jeluca! Tio! 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 . . . . . . . . Vem, vem! 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 Vem, vem!